E aí pessoal, galera, é o seguinte, mais uma vez aqui, Alencar das Cobras, junto aí com a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente de Valença, devolvendo mais um animal aí para a natureza. Esse animal foi resgatado dentro de Valença, na área urbana. Eu recebi o contato aí do meu amigo, que foi lá na minha residência, meu amigo Luciano, meu amigo Adriano, desculpa aí, meu amigo Adriano. Adriano, do restaurante aí, Açafrão, Açafrão que fica aí próximo ao fórum. Então é o seguinte, está aqui o animal resgatado. Esse animal aqui, o rapaz estava roçando, pegou de leve aqui o facão, mas vai cicatrizar rápido. Esse animal aqui é uma anjo de boia BCC, uma boa constricto, constricto, da família Boide. Um animal que não tem veneno, uma dentição aglifa, é uma anjo de boia comum, e aqui já é um animal adulto, uma fêmea. Então galera, quero agradecer a equipe aí, está aí o carro da SEMA. Agradecer os meninos aqui, presente, e vamos estar liberando aqui esse animal para a natureza. Então se você entrar em contato com a SEMA, você vai estar nos ajudando aí a estar salvando esses animais da área urbana, da área urbana, levando para a natureza. Está aqui o animal, o animal já adulto. Agradecer mais uma vez ao meu amigo Adriano, do restaurante aí, Açafrão. E agradecer a galera da SEMA aí, meu amigo Marcelo Borges e a equipe. Vou estar liberando esse animal aqui agora. E isso é um prazer para toda a setinha. E aí, depois ela vai retornar. Para ela seguir, o bichinho dela, vou colocar ela com a cabeça para lá. Vou colocar ela com a cabeça para lá, que fica melhor. Lembrando também o seguinte, se você encontrar um animal silvestre, não manipule, não procure se aproximar do animal, porque pode acontecer um acidente, um acidente grave. Se está se tratando de animal personhento ou não. Então vamos liberar o animal mais uma vez, para seguir o caminho dela, a natureza. E aí, vamos pegando agora. Vamos ver o que é que é que é que não faço? Por exemplo, Vamos ver o banho. Um metro e meio, mais ou menos. Por aí, isso aí. Ali vai cicatrizar rápido. Alimentou ela ou não? Não. Porque o que acontece?